Honra, significa reverência, respeito, valorização. Deus espera que o ser humano o honre, pois esse é o segredo para que eles sejam honrados. Porque aos que me honram, o que acontece igreja? Eu honrarei, porém os que me desprezam serão o que? Desprezado, é muito forte. Aos que me honram, eu o que? E os que me desprezam, serão desprezados. No último domingo, na concentração de fé e milagres, foi ensinado como honrar a Deus. Tivemos também a oração pela cura das enfermidades, a oração pela família e a busca pelo Espírito Santo. Com a água eu fiz o tratamento que eu tive câncer de reto. Câncer de reto? Aí eu fiz o tratamento, aí o médico passou 30 radioterapias, eu fiz a quimioterapia e fui tomando a água, tomando a água. O antes é esse que está aí agora? É, o antes é esse. Então depois também, que graças a Deus, pela honra e glória de Jesus, e a água, bebendo a água e usando a fé. Há quanto tempo a senhora está curada? Já tem dois anos e meio. Dois anos e meio? Dois anos e meio. Então, minha vida anteriormente era um pouco destruída, tinha a questão de vícios, e conheci a Deus só de ver falar, vestir bebida alcoólica mesmo. Tive um convite de um amigo de trabalho, e eu vim, eu vim assim, falei, eu vou lá porque eu não tenho nada a perder. Se eu não ganhar, eu não tenho nada a perder. Mas foi o contrário. Aí me acendeu aquela vontade de continuar, e graças a Deus estou até hoje na fé. Um convite que ele me fez, e ele sempre me entregava um jornal. Então, eu vim, porque eu via nele uma diferença muito grande, uma forma de ser e tratar, assim, diferente das outras pessoas, né? Daí eu pensei, ah, eu vou lá ver o que tem lá de diferente, o que ele é diferente. E aí eu passei a vir, nas quartas-feiras e nos domingos com ele. E desde aí eu estou. O que é participar dos domingos? É o fortalecimento espiritual, né? A busca pela família, que é muito importante, né? É estreitar os laços com a família, entregar a família no altar de Deus, né? Para que nos tire a ansiedade da preocupação com a família. Então, assim, é esse fortalecimento mesmo, tá? Diante do altar, buscar e aprender sobre a palavra. Pois bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, cante, me esvazio de mim. Tivemos também a consagração do Grupo Resgate, um dos projetos da Igreja Universal, que vai ao encontro de muitos aflitos. O trabalho do Grupo Resgate nada mais é para aquelas pessoas que se encontram sozinhas, porque um dia elas estevam com a gente aqui na igreja, né? Fazendo a obra do Senhor Jesus. Mas só que, por um caso ou outro, alguma coisa assim, ela deixou de participar, de vir, de estar nos braços do Senhor Jesus. Então ela saiu por algum momento, por alguns anos, até tem pessoas que até anos, né? Ficou longe da presença do Senhor. Então, hoje, o Grupo Resgate é para isso, é para ir atrás das pessoas, é para trazê-las de volta aos braços do Pai. E no momento mais difícil da vida deles, o resgate chega, para resgatar essas pessoas que ela está sofrendo. Às vezes ela quer cometer um suicídio, o resgate vai atrás dessas pessoas. Eu quero convidar você, nem tudo está perdido para você. Às vezes você pensa assim, Deus esqueceu de você, e Deus não esqueceu de você. Então, para isso é o Grupo Resgate, para ir atrás de você, trazer para você esse próprio Deus. Participe no próximo domingo da Concentração de Fé e Milagres, às 9h30 da manhã, na Avenida João Naves de Ávila, 261, Centro de Uberlândia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho